A maior tragédia da história do Rio Grande do Sul já afetou mais de um milhão de pessoas. 85 morreram, 134 continuam desaparecidas. Apesar do sol que voltou a brilhar no estado, a expectativa é de mais chuva a partir de quarta-feira. O sol voltou a dar as caras em Porto Alegre. Mesmo assim, o nível do Guaíba continua alto, 5 metros e 28 centímetros. Ontem, alcançou a marca histórica. O centro da capital está debaixo d'água. Nem dava para ver o gramado dos estádios dos rivais Grêmio e Inter. Entrar e sair da cidade se tornou uma missão quase impossível. Nada de trem, nem de ônibus intermunicipal. O aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Mas a administradora alega que a suspensão dos voos termina no dia 30 deste mês. O governo do Rio Grande do Sul divulgou hoje que 1 milhão e 100 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas em 385 cidades, o que representa 70% dos municípios do estado. A única forma de se locomover é por barco e jet ski. Em Canoas, eles fazem filas para retirar os moradores. Essa família ficou três dias ilhada e só conseguiu deixar o apartamento graças à ajuda do amigo, que tem um barco. Gente, é inenarrável o que nós estamos vendo aqui. Impressionante. É a cidade inteira de Bastar. Moradores de dois bairros da região central foram orientados a buscar abrigo diante da iminência de novas enchentes, depois do desligamento do sistema de bombeamento de água. Outras bombas podem ser desligadas? Outra situação pode acontecer? Pode. Pode. Se tem alguém tomando choque, não tem nenhuma dúvida que se eu fosse o responsável, o dia responsável, eu mandaria desligar. Nós não vamos colocar um operador de uma casa de bomba ou colocar as famílias, pessoas que moram nesses bairros, em situação de risco, por um ligamento. Eu prefiro que a cidade fique nessas jejuns no escuro e as pessoas tenham segurança de que aconteceu o que aconteceu na Cairu, que estourou um posto de gasolina. 750 mil pessoas estão sem água em casa, 450 mil sem luz. A falta de energia deixou os familiares sem celular. Volney esperava por notícias da filha e do netinho. Eles estão no prédio lá no Maitais, estão sendo os últimos a ser resgatados. Estamos aguardando eles. Muito tenso, muito preocupado. E vale tudo para se salvar. Em São José do Norte, a corda ajudou esse homem a chegar à balsa. Essas pessoas precisaram se atracar à mureta de proteção da ponte para não cair na água. Uma família de lajeado esperou no telhado para ser resgatada. Já esse senhor teve bom humor, mesmo diante da dificuldade. O trabalho de quase 20 mil bombeiros, policiais e agentes não para. A operação, coordenada pelas forças militares, já resgatou 46 mil pessoas. Passei um árvore, duas, três noites, em cima do forno da casa, em cima do forno da casa. Levei junto comigo nove gatinhos, água, mortadela, salamito que tinha. Até os cães que atuaram nas tragédias de Mariana e Brumadinho começaram a participar dos trabalhos. A tragédia também atrai a solidariedade. 15 mil pessoas se inscreveram para atuar como voluntárias. Eu estou responsável por direcionar as pessoas até os barcos. Tem alguns barcos que eu tenho que direcionar médicos para levar até o local. Equipes das Faculdades de Ciências da Saúde deixaram as salas de aula para ajudar. Nós estamos com cinco postos de atendimento, equipe de psicologia, farmacêuticos, enfermeiros, médicos. Todo o nosso corpo médico está envolvido. Doações vindas de todo o país não param de chegar ao Estado para atender mais de 153 mil desabrigados. É difícil, né, quem tem filho, quem tem criança, né, mas apesar de tudo, está tudo bem. O que eu posso resumir assim, ó, estamos aqui acolhidos aqui na Ubra, aqui, está tudo bem, estamos sendo bem atendidos aqui, né, e bens materiais a gente corre atrás de novo, né, e recupera, né.